Oi moçadinha, tudo bem? Bem, 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 bem. Olha, hoje vamos iniciar um quadro muito legal aqui no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, pra gente reverenciar e a gente enaltecer as glosas, as famosas glosas, os famosos motes, né? Daquilo que a gente possa imaginar, né? Que esses artistas populares já escreveram. É a nossa cultura popular nordestina, cada vez mais em evidência e o nosso negócio é gostar, né? Começar muito bem hoje aqui no nosso canal no YouTube, né? Já que são glosas e glosários e motes e assim vai, o importante é o que está no nosso DNA, aqui ó, tem que ser desse lado porque aqui eu tô com a munhequeira. O José, não sei se vocês já ouviram falar em José Zilmar, ele é um bom pintor de cenas, né? De sertanejas. É verdade, o nome dele é José Zilmar, né? Olha só que legal o José Zilmar, é José Zilmar, né? Na verdade, ele fez uma estrofe, na verdade, ele fez uma estrofe, uma glosa, né? Fez cantando no festival de violas, sabe aonde? Em Quixadá! Que, ei, meu abraço a Quixadá no estado do Ceará! Mua! Ei, Quixadá! Olha o que, olha só o que o José Zilmar, né? Glosou, né? Ele, como bom pintor de cenas sertanejas, mas ele tinha a verve, né? A verve da poesia, né? A verve do... O sertão é muito gostoso, o sertão é muito misterioso. Tá aqui, ó, é por isso que eu tenho esse quadro aqui como cenário, né? Lampião, esse buraco aqui, eu não sei o que é, mas, né? É do Lampião. Bem, né? O José Zilmar, né? José Zilmar, ele guluzou o seguinte, no sertão de madrugada, acho mais saudável clima, o matuto faz viagem num burro bem que ele estima, desses que trotam rasgado que o dono cochila em cima. É, é em cima. Legal! Isso aqui é só um preâmbulo daquilo que a gente vai fazer muito aqui nas nossas glosas, as glosas maravilhosas do Mando Novo! Uau! Versão brasileira não tem. É daqui, ó, é do gogó ao Mocotó! Até a próxima! Vem comigo, hein? É nóis, Queiroz! É nóis, Margarida! Mã... Mã...